E agora a gente vai fazer a caminhadinha da borboleta, que é, vai pegar os pezinhos lá e vai fazer a caminhadinha. Segura no pé, no pé, perna flexionada e vai estendendo a perna para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura o pé. Esse movimento é longo para o posterior e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Martina é muito fácil, porque o braço dela é do tamanho dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura lá e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cresce a coluna, cresce, 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 cresce. E volta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o que ele encostou em você. E volta a última vez. Um, dois, três, quatro, cinco.